Chamo-me Jorge Sérgio Moura, moro no nosso concelho há mais de 42 anos e sinto, portanto, cascalense como se tivesse nascido aqui. Devido ao bom trabalho que este Instituto Camaralho tem elevado a efeito, digamos, nas portas públicas, no apoio ao associativismo, no desenvolvimento digital e, nomeadamente, nesta pandemia que tanto nos gostou. Portanto, foi um bom trabalho, excepcionalmente mesmo ao nível da pandemia, para além de todos os outros, e este Instituto Camaralho merece continuar o bom trabalho que tem feito.